Então quando você pratica uma pintura, uma caligrafia, que você consegue identificar o vazio do papel em branco e através de uma tinta negra preencher esse papel com um pleno equilíbrio, onde ele nada vai ser do que uma expressão, uma esterilização daquilo que você é naquele momento, você vê que as pessoas, quando são adestradas somente na parte corporal, elas se perdem, elas ficam nervosas, elas não conseguem se estruturar a partir de um momento onde a insatisfação constrói o princípio. Veja bem, quando construímos através da insatisfação, nós degladiamos o tempo inteiro com o que vem a ser o melhor, o que vem a ser o perfeito, o que vem a ser a verdade. Dentro dessa verdade, se você for olhar pela visão do Bumburiodo, a vida nos faz constantes perguntas e cada vez ela nos pergunta de maneira mais incisiva, ela nos obriga a refletir dentro de uma perspectiva que nós não estamos acostumados. O Bumburiodo é da mesma forma. Daí se explica que talvez o pincel tenha o mesmo valor da espada, mas não dentro da sua estrutura técnica propriamente dita. Claro, dentro de uma estrutura de manifestação do interior, dentro da sua capacidade de exteriorização. Então o Bumburiodo passa a ser importante porque ele é a fonte do equilíbrio, ele é a têmpera que consegue trazer a sensatez, consegue alusar o senso crítico interior, consegue trazer à pessoa uma condição do não julgamento, uma condição da aceitação do imperfeito, da aceitação do outro como ele é, e a partir disso, construir um mundo a partir dos olhos do outro. Se você consegue fazer isso, você consegue entender então aonde a outra pessoa está localizada. E muitas vezes ela está estagnada ou muitas vezes ela está em desequilíbrio. Então o equilíbrio não parte de uma ação, ele parte de um princípio, de um entendimento que gera uma ação, mas uma ação coerente, uma ação que nós podemos dizer que ela está constantemente desperta, ela sabe o que existe ao seu redor, ela tem noção do que é a construção do positivo diante do negativo. Esse é o princípio do Bumburiodo, é a construção a partir do nada, a partir do vazio. É o equilíbrio que se traz ao que é demasiado duro, é o equilíbrio que traz àquilo que é demasiado imperativo, é a têmpora necessária para se conseguir harmonizar com tudo que está à sua volta. Esse é o Bumburiodo. A vida nos coloca constantemente em provas de difícil calibre. Nós podemos dizer que cada um enfrenta o seu drama pessoal diário, alguns em maior e outros em menor escala. Quando eu digo que todo caminho é bom, é porque ele tem que ser bom para aquela pessoa que está caminhando. Ele não tem que ser bom para quem está observando ou para quem está procurando estabelecer um raciocínio a partir de um ponto de vista apaixonado. A paixão, como eu sempre digo, ela é um pouco perigosa, porque ela estabelece uma condição apenas de você ver aquilo que os seus olhos querem enxergar. Nós falamos muito em livre-arbítrio, muito bem. Mas o que vem a ser esse livre-arbítrio, sendo que muitas vezes você não conhece o outro lado? Livre-arbítrio é quando você conheceu e provou de duas verdades e tem a condição de escolher qualquer uma das duas sem ofender alguma das partes. Essa é uma liberdade muito importante de se estabelecer. Então quando nós não julgamos, quando falamos que todo caminho é bom, é porque nós acreditamos que em cada pessoa existe um tipo de sede. Em cada pessoa existe uma necessidade de beber de um tipo de água diferente. Em cada conhecimento, em cada caminho, com cada mestre, cada pessoa vai ter um tipo de ensinamento que vai atender àquela necessidade que ele reclama naquele momento que ele está buscando. Pode ser que esse tempo seja de um dia, de dois dias, de dez anos, de uma vida inteira. Dentro da minha humilde forma de entender a vida, eu acho que nós temos uma vida construída em ciclos. E cada ciclo, nós escrevemos uma história diferente. Nós caminhamos por caminhos distintos e aprendemos verdades que vão nos trazer uma condição maior de entender qual a razão de tudo isso. Eu acho que o homem que não reflete, que não questiona, ele está ausente. E o princípio do questionamento, ele deve ser um questionamento imparcial. Ele deve ser um questionamento desperto, com a mente desperta, com as razões que naquele momento estabelecem a sua maior necessidade. O princípio humano hoje, ele transita numa esfera muito difícil, que é uma esfera muito capital. Uma esfera onde o mundo é o que é e você só é o que é de acordo com aquilo que você pode oferecer. Nós transitamos muito pelo que procorre, ou seja, você vale quanto pesa a eterna relação de troca. E isso gera um eterno descontentamento, porque, claro, a vida não sorri da mesma forma para todos nós. Mas dentro desse princípio, se você souber observar, se você souber se estruturar e se restabelecer através de uma observação coerente, veja bem, eu quando cheguei na Europa, eu tive uma necessidade de reestruturar a minha condição de ver o mundo, de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o que cada um busca dentro da sua expectativa individual. E vi que em todos existe uma busca, existe uma fome, existe uma ânsia por encontrar alguma coisa. Como eu posso oferecer o pão àquele que está querendo comer carne? É impossível. A única coisa que eu posso fazer é ajudá-lo a encontrar a carne. Esse é o princípio da convivência, é o princípio de que quando você não julga e você estabelece uma condição de ajuda, de positivismo, de construtivismo, de cooperação, ela jamais pode transitar a uma esfera de competição. Ela deve estabelecer uma condição de que a necessidade do outro pode não ser a minha necessidade, a verdade do outro pode não ser a minha verdade. Mas essas duas verdades juntas, elas podem construir através de uma cooperação algo melhor, algo maior, algo necessário a todos naquele momento. Porque sempre existe um ponto de comunhão, sempre existe um ponto onde os caminhos se cruzam e os interesses favorecem a uma comunidade como um todo. Então, se nós analisarmos o porquê, dentro dessa busca, cada um de nós se encontra, talvez em alguns casos, em um instante que podemos dizer infeliz, talvez a grande resposta esteja em primeiro procurar entender o que você busca. Por que tentamos sempre comprar o que é do outro? Por que esquecer de olhar para si mesmo? Por que esquecer dessa estruturação naquilo que você tem? Eu costumo dizer a muitos alunos, né? Por que a grama do vizinho é mais verde? Por que o carro dele é melhor? Por que a casa dele é melhor? O princípio da aceitação, da busca por uma felicidade, ela começa primeiro entendendo o que você tem, aceitando o que você tem, trabalhando isso para que isso se torne melhor. Em todos nós existe uma matéria-prima muito valorosa, depende de como você vai utilizar, que é um dos pontos da diferença entre o conhecimento e a sabedoria. A minha forma de entender, sabedoria, é você utilizar bem aquilo que você possui. E tudo que foge a isso é conhecimento, é informação. Agora, como você vai utilizar essa informação e esse conhecimento, é o que vai fazer a diferença na sua história e na sua vida pessoal. A minha forma de entender, sabedoria, é o que vai fazer a diferença entre o conhecimento e o conhecimento e o conhecimento e o conhecimento e o conhecimento.